Apesar da retirada das tropas, as tensões na Ucrânia estão longe do fim. A atual congestão maligna, diplomática e bélica no leste europeu se dá em torno de várias questões, como a possibilidade da OTAN incrementar a Ucrânia como membro ativo, o avanço do Ocidente sobre fronteiras próximas da Rússia e aliadas, o alto investimento financeiro e armamento pesado aos militares ucranianos, à busca por uma alternativa ao gás e petróleo russos, que ultrapassa mais de 35% na dependência europeia. Se tais fatores são destacados pelos russos, na visão do Ocidente é possível observar a crescente mobilização russa em direção à fronteira leste da vizinha, a colocação de equipamentos de contramedidas, interceptação e artilharia e blindados sobre pontos estratégicos na Bielo, na península anexada em 2014, e na Moldávia, na exclusiva diferença que os russos ameaçam dentro de seu próprio território. Já a OTAN está espalhada em várias nações, sob coordenação do alto comando da OTAN na Europa e do Comando Militar Americano Europeu. Pois bem, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro desembarcou em Moscou na manhã desta terça-feira para se encontrar nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, com o presidente Vladimir Putin para tratar de assuntos estratégicos que contará com a pasta da defesa nas discussões. Da chegada de Bolsonaro à Rússia, Vladimir Putin anunciou a retirada de parte das tropas e batalhões de seus exércitos nos arredores da fronteira oeste, soando em milhares de manifestações nas redes sociais do anúncio como atribuição à presença de Bolsonaro. Porém, não há nenhuma ligação com o fato. Ocorre que o presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se com o chanceler americano Olaf Scholz, na capital, e manifestou trabalho em conjunto entre as partes para seguir o caminho das negociações, e parece estar pronto para trabalhar com o Ocidente na redução das tensões locais, o mais essente sinal de que a perspectiva de guerra com a Ucrânia pode estar diminuindo. Como já reportado pelo área militar, as constantes acusações e manobras militares do Ocidente e as manobras e posições russas, também constantes, resultam em inquietações psicológicas e militares dentro da Ucrânia. E durante a já anunciada coletiva de imprensa no sábado, o presidente ucraniano Zelensky solicitou, em tom tranquilo, que as nações ocidentais mostrem as informações sobre a suposta invasão russa que eles estão prevendo. Durante o encontro com o alemão, Putin deixou claro que a Rússia não quer guerra, mas não pode fechar os olhos para como Washington e a OTAN interpretam livremente o princípio da indivisibilidade da segurança, que nenhum país deve fortalecer sua segurança à custa de outros. O impopular Macron até tentou retardar as tensões ao se encontrar com Putin, mas tomou uma reviravolta. O presidente russo destacou que estão preparados para tudo, e não é a Rússia que está indo na direção do Ocidente, é o Ocidente que está em direção à Rússia. Além de Putin, militares do alto escalão da OTAN foram contrários à fala de Macron durante o encontro, após dizer que a Europa não estava segura, enquanto a Rússia também não estava segura. Falando das perspectivas de continuar o diálogo entre a Rússia e o Ocidente, Olaf Scholz concorda expressamente que as opções diplomáticas estão longe de se esgotarem, e a retirada de parte das tropas da Rússia significa um bom sinal. Acredita-se que parte dos mais de 130 mil soldados russos que cercam as fronteiras da vizinha serão deslocados para suas regiões de origem após o fim dos exercícios militares, que alguns estavam agendados há mais de um ano. Dias antes, os Estados Unidos e seus aliados deram o alarme de que a Rússia poderia invadir a qualquer momento, com vários países ordenando que os cidadãos saíssem e evacuassem suas embaixadas em Kiev. A Rússia também anunciou sua intenção de remover alguns diplomatas devido ao medo de provocações, mas otimizaria o quantitativo de funcionários, e o Reino Unido confirmou que não retiraria nenhuma autoridade, um sinal dado que uma possível invasão não ocorreria. Se fosse levar ao pé da letra cada alarme dos Estados Unidos de invasão da Rússia, os ucranianos já teriam se mobilizados dezenas de vezes, e isso provoca pânico e êxodo em massa de locais próximos das fronteiras, atrapalhando no ordenamento da economia, política e proteção das áreas afetadas. Ainda na segunda-feira, 14 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aconselhou Putin a manter o diálogo aberto com o Ocidente em uma reunião cuidadosamente coreografada, enquanto o ministro da Defesa, Sergei Shoigo, disse que a Rússia em breve começaria a retirar algumas de suas tropas para suas bases. Putin e conselheiros conhecem bem o teatro de dissuasão e poder de convencimento no novo teatro de guerra híbrido, manter o inimigo sempre por perto com diálogos amistosos com concessões bilaterais, porém, trabalhando forte e assertivo, estabelece a ideia principal de manter a força local, impedir novos avanços da OTAN, mostrar como vitrina internacional sua força de prontidão rápida e tornar possível o diálogo sobre a permanência do gasoduto Nord Stream 2 por toda a Europa. Apesar da retirada de parte das tropas russas que encerram seus exercícios militares dentro de alguns dias, as tensões na região estão longe de chegar ao fim, pois legisladores russos aprovaram uma resolução não vinculativa, pedindo a Putin que reconheça formalmente as repúblicas separatistas no leste ucraniano, que foi palco de grandes conflitos em 2014, atenuada apenas com o acordo de cessar fogo de Minsk no mesmo ano e fortalecida em 2015 com o Tratado de Minsk II, mas solapado após o retorno dos conflitos armados, inclusive com a própria força ucraniana atacando com drones de fabricação turca. A principal questão destacada pela crise nas fronteiras com a Ucrânia nos últimos meses se concentrou predominantemente no papel da OTAN e no atrito sobre a expansão da aliança para o leste. Essa tem sido uma mensagem constante emergindo do Kremlin, que a adesão à OTAN de muitas partes do antigo bloco soviético e a possível adesão da Ucrânia à aliança representam uma ameaça à soberania russa. Para piorar, mesmo diante do anúncio de Putin, analistas acreditam que as altas autoridades da defesa da OTAN ponham em ação ainda nesta semana um plano que poderia fortalecer e estabelecer quatro grupos de batalha multinacionais no sudeste da Europa em resposta ao aumento militar da Rússia. Altas autoridades reunidas na quarta e nesta quinta-feira decidirão se ordenam que seus comandantes militares elaborem planos para enviar grupos de batalha de cerca de mil soldados cada para a Bulgara e a Romênia e possivelmente para a Eslováquia e a Hungria. Ao que parece, haverá uma força-tarefa que permitirá aos militares da OTAN escalar, mas também diminuir as ações caso a Rússia realmente diminua suas forças. E quaisquer novos grupos de batalha estariam no topo das recentes ofertas aliadas da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e outras nações de navios e aviões para reforçar o flanco oriental da OTAN e estabelecer uma força quantitativa e qualitativa que ameaça definitivamente a grande Rússia. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix. Canalaramelitaroff.com 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 E aí E aí